Três sinais que você está no relacionamento com o homem certo Gente, quem é que não quer ter a certeza que esse homem certo pra você, né? Olha, eu vou trazer três sinais aqui que hoje você vai poder analisar e observar se isso realmente está acontecendo com você, tá bom? Mas antes, minha flor, eu quero pedir pra você se inscrever aí no canal Dá um like aí nesse vídeo e aperta no sininho aí também pra você receber as notificações Ah, e agora também tem, sabe o quê, gente? Meu canal do Telegram Isso mesmo, meninas, ó Vem participar do Telegram, sabe por quê? Lá dentro do Telegram tem conteúdos exclusivos que eu não coloco aqui no YouTube, tá bom? Vou deixar o link pra vocês aí, basta você clicar e, ó E direto lá pro meu canal do Telegram, ok? Então, meninas, quem é que não quer ter um homem perfeito? Não, homem perfeito não, né, gente? Vamos falar assim, porque não existe ninguém perfeito Muitas vezes o homem certo que você está no seu relacionamento Não quer dizer que ele seja perfeito, né? Então eu vou trazer aí três sinais agora que vocês têm que observar Ele apresenta esses sinais pra você Então, minha flor, tá tudo certo? Continua no relacionamento, ó Porque tá tudo beleza Ele não é o homem mais perfeito Mas, pelo menos, tá sendo o homem certo pra você Bora lá, então? Qual que é o primeiro sinal? Ele não tem vergonha de você Ou seja, o que que isso significa? Que ele sai com você pra tudo quanto é lugar Que ele não tem vergonha de te apresentar pros amigos dele Que ele não tem vergonha de te apresentar pra família dele Então você percebe que ele está com você Então, onde ele vai, ele quer te levar e quer te apresentar Meninas, isso, você pode até pensar assim Ah, mas isso é muito pequeno Não é Tem muitas mulheres que reclamam que o homem tá namorando com ela Tá ficando, já tem seis meses, já tem oito meses E ele nunca apresentou pra família Nunca apresentou pros amigos Então, assim, não é um cara muito certo Imagina você num relacionamento Que esse homem parece ter vergonha de você Não é? Então, não é bacana Então, se esse moço não tem vergonha de você Tá no caminho certo Pode continuar Que, ó, é por aí mesmo, tá? Segundo sinal de que você está com o camarada certo aí É o quê? Ele pede a sua opinião Gente, isso é muito importante pra nós Porque nos mostra o quanto a gente é importante pra eles Né? Os homens querem saber da nossa opinião também Então, assim, se você tá com carinho aí Que realmente ele não pede opinião pra você Faz as coisas que ele acha que tá certo Tudo é do jeito dele Não é bacana, né? Então, vamos pensar assim Não, ele me pede opinião Ele fala comigo sobre uma viagem Ele pede opinião sobre o trabalho Porque, de alguma forma, gente Nós O que a gente percebe quando o homem Traz as dúvidas dele Quando ele pede opinião pra gente Que ele compartilha com você, minha flor A vida dele Que seja de trabalho Que seja de amigos Não é? Então, assim, é muito bacana Porque você se sente também De alguma forma importante Né? Significativa na vida dele Né? Então, isso aí é muito bacana Ó, então Pode continuar que você está No caminho certo Terceiro e último sinal De que você está com o cara certo É o quê? Confiança Gente Quando você está no relacionamento Que você percebe Que esse parceiro confia em você Até para aquelas coisas mais embaraçosas Não é bacana? Isso é muito importante Então, quando você percebe isso Quando você vê que o parceiro Que você está Confia em você De trazer os problemas dele De trazer as dores deles A angústia Né? As dúvidas Isso é muito bacana Então, ele tem a confiança De falar pra você Dos problemas dele Olha que isso é bacana Só que também Ele espera isso de você Então, gente Olha só Isso é Uma mão dupla, né? Tanto você Tem que confiar nele Quanto ele Confiar em você Gente Porque Relacionamento Nós sabemos O quão é difícil Se não houver confiança, né? Então, se ele confia em você Você também precisa Confiar nele E para as meninas Para as meninas Que são Muito desconfiadas Cuidado com isso Cuidado com os ciúmes Cuidado com essa Falta de confiança Tá? Porque os homens Eles confiam Mas querem que você Confie também Então, se você não confia Minha flor Mostra que você Não tem Por exemplo Uma segurança na sua vida Não tem uma autoestima Né? Não tem Esse empoderamento Que você Acaba Metendo os pés Pelas mãos E Perdendo aí Uma relação Que poderia dar Muito certo, né? Que você está Com a pessoa certa aí Tá bom? Então a gente tem que olhar Tem que rever Tem que ver O equilíbrio Das coisas Para nós Não perdermos De repente Um cara bacana Uma pessoa bacana Que está aí do seu lado Pela falta de confiança Tá certo? Agora eu quero Deixar um presente Aqui para você Conheceu um cara Bacana aí Você está com um cara Que você agora Viu esses três sinais E deu tudo certo Você está dizendo Para mim Então, Vani Então agora Eu estou com um cara Super legal Um cara bacana Que está tudo certo Nosso relacionamento Então eu vou te dar Um presente Para você retribuir Com ele Sabe o que que é? Eu vou deixar Um guia de massagens Eróticas Aqui para você Sim, minha flor Eu vou te ensinar A você fazer Essas massagens Do seu parceiro Gente É tudo de bom Esse homem vai ficar Apaixonado em você Tá? E é totalmente gratuito Minha flor Não estou te cobrando nada Está aqui Clica nesse link Que está aparecendo aí Abaixo Vocês agora Para você ter acesso A esse material Depois que você fizer Essa massagem Aí você vai ver Que realmente É o cara certo Para você Tá bom? E ele vai ver isso também O quanto você É a mulher certa Na vida dele Tá bom, gente? Um beijo para vocês Eu vou ficando por aqui E até nosso próximo encontro Tchau Tchau